Pra quem não sabe, eu estou gravidinha da Helena. Tem poucos vídeos aqui nesse canal sobre esse assunto, né? Tem mais lá no meu outro canal, canal de vlog. Se você ainda não tá inscrito, corre lá pra se inscrever. Tem surgido muitas perguntas nesse aspecto. Então, eu vou mostrar pra você quais são as peças que eu tenho, que eu uso muito, muito mesmo e que vai ajudar muitas gravidinhas. Pra começar, o que não pode faltar é uma boa legging preta. Ah, Vi, eu queria usar calça jeans, eu também queria, meu amor. Ah, Vi, eu queria usar meu short jeans, eu também queria. Só que assim, primeiro, tudo que aperta, chega um ponto que a gente não quer mais usar. Segundo, tem coisas que não passam mais nem na perna, que não fecham. E que cintura alta, sendo cintura alta, por exemplo, às vezes não fica muito legal. Então, eu quero te aconselhar a usar uma legging preta. Tá, Vi, mas a legging, qual que é? Tem de marca pra gestante, tá? Que tem um espacinho assim na barriga e que fica bem, bem, bem confortável. Então, já vou deixar o link pra você encontrar aqui no bloco de informações. E a legging em si, ela vai te trazer alguns aspectos. Primeiro, no visual vai ficar mais casual, então vai trazer um look mais casual pra sua produção, mais jovial também. E é claro que você também pode dar uma incrementada aí na produção. E ao invés de usar com tênis, que é a forma mais óbvia de usar, você pode colocar com escarpão e tornar a produção mais chique com blazer. Enfim, tem muitas formas de você usar uma legging sem ser só casual. Mas fica aqui pra você esses dois exemplos, que você tanto pode usar no dia a dia pra fazer atividade física, você pode usar com o tênis, como eu já mencionei, um tênis branco fica lindo. Você pode, inclusive, colocar a meia por cima do tênis, que vai dar um toque ali mais anos 90. E você também pode ir pro lado mais elegante e usar essa legging com escarpão ou com saltinho, se você ainda estiver aguentando, meu amor, porque eu passo a longe de salto, entendeu? Pra mim, não dá. Mas a legging também vai ficar linda como? Com coturno. Então, pras mulheres aí que têm um estilo dramático urbano e que querem dar uma complementada, vai na legging com coturno, que você vai tornar essa produção ainda mais atrativa, vai tornar essa produção ainda mais estilosa, digamos assim. E como eu já mencionei, a legging também pode servir para looks esporte. Eu uso muito pra fazer pilates, e aí eu coloco essa minha chinelinha aqui, ó, que ela é bem estilosona, tá vendo? E é uma sandália, né, bem, bem, que dá um peso mesmo no look e dá estilo. Então, eu jogo ela com uma t-shirt, coloco uns colarezinhos e tô prontíssima pra ir pro pilates. Então, primeiro item, legging não pode faltar. Mas se você não curtir legging, vou deixar aqui uma opção também de calça preta. Uma calça pantalona ou uma calça mais folgadinha, que tem um elástico na cintura, especialmente para as grávidas, tá? Vai facilitar a sua vida também, como essa aqui que eu tô usando. Essa é uma calça super versátil, e ela não é tão folgada. Porque qual é o problema, muitas vezes, da calça folgada com o barrigão? Às vezes vai te aumentar ainda mais, vai dar mais volume numa região que você não deseja. Eu evito, por exemplo, usar pantalona ou calças muito folgadas com o meu barrigão, porque visualmente vai me deixar ainda mais larga, que não é algo que eu desejo. E aí fica linda com tênis, com coturno, com mocassin, com topzinho, com camisa por cima. E por falar em camisa, a próxima peça que eu quero trazer é essa, camisa branca. Vi, meus looks estão muito básicos. Joga uma camisa branca por cima. Vi, os meus looks eu não tô conseguindo dar uma incrementada, assim, só tô com aquela legging, com aquela blusa básica, joga a camisa branca por cima. Ai, Vi, eu cansei de usar aquele vestido daquele jeito. Joga a camisa branca por cima. A camisa branca, como sobreposição, se ela for ainda mais over, ela vai transformar os seus looks de gravidinha. Sem contar que você também pode usar para a praia como uma sobreposição, como uma entrada ou uma saída de banho. Enfim, a camisa branca é uma peça super versátil que você pode usar como sobreposição, como eu já mencionei, ela abertinha. E sempre que essa camisa for jogada por cima do seu look, ela vai fazer um corte visualmente aqui na vertical, ou seja, vai diminuir o tamanho da sua barriga, vai disfarçar, visualmente falando. Então, para você que gosta de evidenciar a barriga, certamente essa não é uma peça para você. Mas, para você que, às vezes, não liga assim, ai, Vi, às vezes eu nem quero aparentar tá grávida, ou nem liga se tô aparentando ou não, eu quero mesmo é um look bonito e estiloso, eu penso assim, por exemplo, vai na camisa branca abertinha que vai dar tudo certo. E você pode usar ela também fechada, né? Eu tentei usar fechada, até uma verde que eu tenho, que ficou muito legal num look, mas, ao mesmo tempo, eu tive que usar ela com cintura alta, e aí, no final das contas, essa produção não ficou tão do jeito que eu me sinto confortável. E o meu conselho para você, ao invés de usar com cintura alta, ela fechada, você fechar toda a camisa e jogar ela por cima, ou de uma legging, ou de uma calça jeans, enfim, uma calça gestante, digamos assim, né? Mas que, realmente, ela possa ficar toda por cima, assim. Por isso que é importante você ter peças oversized, porque você vai conseguir usar na gestação, fora da gestação, depois amamentando, enfim. Então, camisa branca tem que ter. E a outra peça que eu já mencionei aqui pra você, foi o vestido. Vi, que tipo de vestido? Ó, eu vou colocar aqui vestido preto, tá? Toda gravidinha tem que ter um vestido preto. Meu conselho é, se você gosta de marcar o seu corpo e mostrar a sua barriguinha, vai no vestido preto mais colado. Eu, Vitória, na vida real, sem estar grávida, né? Isso aqui é vida real também, né? Mas, enfim, sem estar grávida, você entendeu, né? Eu não uso vestido colado, porque eu não me sinto muito confortável. Porém, na gestação, é a peça que eu mais tenho e que eu mais uso. Primeiro, porque eu acho muito bonita a barriguinha de grávida, assim, mais evidente. E segundo, porque é realmente aquela peça que delimita as curvas do seu corpo e que, às vezes, vai te trazer aquela feminilidade que você está tentando encontrar em outros looks e não está encontrando. Você não consegue mais colocar aquela t-shirt com aquela calça jeans, você não consegue mais montar aquelas suas produções do dia a dia que você montava antes, aqueles seus shorts ficaram de lado. Então, você fica hiper limitada. E aí, esse tipo de vestido, ele vai trazer essa feminilidade, essas curvas ao corpo, se você gostar, pelo menos é algo que eu estou amando. e, ao mesmo tempo, serve como base para vários looks. E aí, você pode jogar a camisa por cima, você pode jogar um blazer cropped, você pode jogar um blazer over, você pode jogar com coturno, você pode jogar com salto. Esse tipo de vestido pode ser tanto mais curtinho quanto o midi, né? E se for aquele vestido midi, pode ter certeza que com o escarpão você vai ficar finíssima e super elegante para um jantar. Mas, se for um vestidinho curto, você também pode colocar com coturno, com tênis e vai deixar suas produções estilosas e confortáveis. E não esquece, dos acessórios. Sempre que o vestido for básico demais, ah, Vi, eu não sei o que é que eu posso incrementar. Faz um penteado, faz um coque baixo, coloca um brincão, faz um make bonita, ou então coloca um mix de colares, mas não esquece dos acessórios. Mas, antes da gente ir para a próxima peça, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum vídeo, para você não perder nenhuma dica de moda. Tem muitas dicas toda semana aqui, eu quero que você faça parte da nossa família. Não só assista os vídeos e vai embora, eu quero você aqui com a gente. então clica aqui nesse botão vermelho abaixo e se inscreve. Agora, a peça que assim, me surpreendeu na gravidez, é o biker short. Presta atenção, o biker short é com certeza a peça mais estilosa que uma grávida, pode ter no guarda-roupa para montar muitos looks. se você estiver assistindo esse vídeo no frio, deixa essa peça de lado para você usar no verão, mas o biker short é aquela peça que você vai conseguir colocar para ficar confortável e vai jogar uma t-shirt por cima ou vai jogar a camisa por cima ou vai jogar a t-shirt com blazer por cima e vai ficar super estilosa. É uma peça que tem muita personalidade e que eu te aconselho a usar ou com tênis com meia que vai ficar lindo, eu amo essa produção com uma t-shirt bem folgadona, pode ser até uma t-shirt masculina e aí você deixa só a barra do biker short aparecendo ou você pode colocar também com uma t-shirt e um blazer ou você pode colocar também com a camisa por cima e um escarpão ou com um coturno, enfim. Os sapatos que vão dar a personalidade da produção, mas o biker short é aquela peça extremamente casual e estilosa. Eu tenho um, inclusive, que eu amo demais e que ele tem uma palinha, né, que é essa parte aqui da barriga, super confortável. Então, de forma alguma me aperta, de forma alguma me deixa desconfortável e é esse tipo de peça que você tem que procurar, tá? Tem que ser ergonômico para as gravidinhas. Bom, eu queria listar muito mais peças, mas, infelizmente, se vocês quiserem ou felizmente eu posso gravar a parte 2 desse vídeo, então me deixe saber aqui nos comentários. Acho que eu já falei umas 7 peças, no título tem só 5, né? Mas eu quero te mostrar agora a última peça que eu tenho certeza que você não tinha pensado nela. Um macacão, uma jardineirinha. O que que essa peça vai causar de impacto na sua produção? Primeiro, é uma peça que é mais jovial, então a gente consegue montar aqueles looks mais divertidos, é uma peça que tem cor, então você consegue trazer cor para a produção e é uma peça hiper prática. Eu, Vitória, particularmente, achava que eu nem iria usar tanto peças assim, eu achava que eu iria, né, para uma outra vertente. Só que quando isso chegou na minha casa, meu amor, eu só quis saber dessa peça. Primeiro porque, literalmente, para fazer as 20 vezes de xixi que a gente faz só pela manhã, tirar e colocar é muito prático. Então eu só desço a alça, tiro e coloco. Não pega na barriga, não marca na barriga, não aperta a barriga de forma alguma e é algo que você pode colocar com regatinho mais basiquinha, você pode colocar com camisa e ao mesmo tempo supre aí essa nossa necessidade de usar uma peça diferente que não é nem a legging, que não é nem o biker short, que é um macacão, né? É como se a gente estivesse conseguindo usar as nossas peças de antigamente. Para mim, essa é uma peça que me surpreendeu e que eu aconselho muitas gravidinhas a terem, sem contar que fica lindo, coisa mais linda, gravidinha de macacão ou de jardineira, assim. Aí, um truque que eu quero te dar é que você também pode pegar esse macacão e transformar ele visualmente em uma calça. então você pode fazer aí umas três propostas diferentes com uma mesma peça, você pode colocar um cinto por cima para marcar como se fosse realmente uma calça e aí na parte superior você vai cobrir com uma outra peça ou você faz uma amarração com uma camisa, enfim, tem muitas formas de usar e eu quero te aconselhar a investir em um, tá? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, um beijo e até a próxima. Tchau! Me marca nos looks que eu quero ver, hein?